Música Fala aí rapaziada, beleza mano? Aqui tá falando é o Stróiter Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo Dessa vez aí eu tô trazendo mais uma série aí da série... Nossa mano, mais uma série da... Já comecei falando errado, tudo errado aqui Mas beleza, tô trazendo aí mais um episódio da série Sniper Dessa vez aí o número 4 Eu decidi trazer aí, tá ligado? Porque ultimamente eu tava trazendo muita gameplay review Gameplay review Então eu decidi dar uma diferenciada aí E dessa vez aí é o Sniper da TRG21 Que essa Sniper aí, depois que ela foi implantada no Crossfire, mano Muita galera com dúvida se compra ela ou a WM Qual estilo de jogo é que se encaixa com ela Se ela é mais leve Mas eu vou tirar todas as dúvidas aqui Se acalmem E eu já quero pedir desculpa aqui, mano Pela gameplay Que tá uma porcaria, mano, a gameplay Porque, cara, vocês vão ver Essa Sniper é uma... O negocinho ruim da desgraça, mano É sério Vocês vão ver Eu vou explicar aqui E vocês vão ver que ela não tem nada a ver comigo, mano Eu acho que por isso foi... Ali deu estar noob, tá ligado? Porque a galera que tá me acompanhando aí Sabe que eu tô na semana de prova, mano E eu não tô quase nem treinando, tá ligado? Então, mano Juntou Eu sem treino E a Sniper ruim Deu nisso aí Mas beleza Vamos deixar de enrolar Vamos começar aqui Como é que se joga com ela, Stróiter? Mano Esse Sniper é indicado Pra aquela galera que fica lá atrás, tá ligado? Fica geralmente bem atrás do time Dando cover Dando suporte à distância, tá ligado? Fica de mira aberta Esperando o cara passar Eu recomendo ela Pra esses estilos de cara Porque, tipo Se você quiser sair no Kickscope com ela, mano Pode sair Eu tô só dizendo que eu recomendo Mas, cara Ela pra Kickscope Eu acho que ela não leva vantagem Não ganha da AWM, cara Porque eu testei em sala fechada Com o Giga Lima Eu quero já agradecer aqui a ele Valeu, Geek aí, mano E, cara Ela é mais Ela é mais lenta do que a AWM Em sentido do tiro, tá ligado? Da bala Ela Engatilha mais devagar do que a AWM E em relação ao peso dela Ela é o mesmo peso O peso aí não vai importar muito Mas Esse fator aí De ela engatilar De ela engatilar mais devagar, mano Eu acho que é o fator que Morre todas as esperanças De você sair rushando Com essa Snipe, tá ligado? Mata todas as esperanças Porque, mano Você quer sair rushando Você quer um negócio ágil Então, mano Essa Snipe não é de cadar pra você Porque ela vai demorar Ela demora pra puxar o ferrolho Em comparação com a AWM Então Esse aí foi um ponto Que eu acho que Tem hora que eu dava o snubado, tá ligado? Eu ia dar o Kickscope O cara ainda tava engatilhando a bala Então, cara Eu não recomendo pra ti Se você é aquele cara Que sai rushando Mas se você É como eu falei Se você é aquele cara Que quer ficar de longe Tendo suporte ao time Cara Fica Pega ela Que você Você vai ver Você não vai se arrepender Mas, cara Só o que eu não quero É que você gaste o dinheiro A toa Que nem eu fiz Só que tava sobrando lá Mas Não gasta a toa não, cara Se você é aquele cara Que quer sair do rushando Não compra não Tem cara que fala Eu vou só testar, mano Testa na prática de tiro Mas não inventa de comprar não, mano Na moral Beleza? Sobre os Essas paradas que eu testei Ela com a AWM Aí tem uma galera falando também Que ela ia substituir a AWM Cara Sério Nunca Nunca O negocinho ruim da desgraça É sério, velho É Eu queria mandar até um save Aqui pra galera Que tava na sala aí Marcando presença É Eu Esse foi rápido Não foi, velho Eu falei as coisas aqui Bem rapidão e tal Mano Só pra dizer uma coisa aqui Eu já tentei gravar esse vídeo Nove vezes, cara Por isso que eu acho Que foi rápido Peguei a prática Depois de nove meses Tacar moleste Não pegar, não Mas, beleza Se você gostou aí do vídeo Galera, não se esquece De deixar o teu like Pra me ajudar aí Se você Acho que esse vídeo Gostou mais ainda Adiciona esse vídeo Para os teus favoritos É Faz um favor, mano Só um favorzinho aí Pra mim, mano Manda pro teu colega, velho Teu colega Ei Assiste esse novo aqui Jogando, mano No Facebook Compartilha aí no teu Facebook Não precisa nem compartilhar, cara Só manda pra ele, tá ligado Já vai me ajudar muito Beleza? É Meu Facebook Meu Twitter Tá aí na descrição Se você quiser bater um papo comigo Mandar alguma pergunta Tá aí Se você é novo Se inscreve aí no canal Pra ficar por dentro De todas as novidades E é só isso aí, galera Esse aí foi o Sniper da TRG Só deixando aqui Considerações finais Não compre ela Se você for aquele cara Que quer rushar Porque ela é muito ruim Agora, se você é o cara Que tem paciência Quer ficar lá atrás Do suporte da time Compra ela Que você não vai se arrepender não Beleza? Então Falou, galera Fui Eu tô com o meu primo aqui Se despede aí, cara Fala aí Aí levanta a mão, tá ligado Como se os caras tivessem Mas tudo bem É isso aí, galera Falou E até mais E até mais